Bem-vindos a mais Chupa do Pressa. No programa de hoje a gente vai fazer mais uma incursão nos quadrinhos nacionais. Trouxe vários, um eu vou falar super rápido, mas olhem só. Brat, já tem um vídeo aqui no canal, eu fiz com um PDF dele, agora eu recebi a versão impressa. Mas tem também Don Quixote, Destinos do Tarot, aqui do Igun George, da Insensate. Contos de Honri Sangue, do Vander Antunes, que saiu pela Ultimato do Bacon. O Fear and Cursed, Ambição Sem Volta, que é do Universo do Felipe Canho, mais o Carlos Stéphane e o Pedro Mauro, que fizeram nessa edição. E Samurai Dog, do Chris Tex e do Santos. Vou começar aqui com... vou começar com o Brat. O Brat é do Rodinério da Rosa, o Moacir Martins e o Vinícius da Silva. Esse aqui, bem, eu vou deixar o link aqui do vídeo que eu fiz, que fiz a resenha da revista. Mas é um resgate histórico de um projeto do Rodinério, do Moacir e do Vinícius, que eles fizeram nos anos 90. Fazendo... criando uma nova... um novo personagem de Wester. Muito inspirado em Tex, mas também no Wester cinematográfico, em especial Wester espaguete. A gente vê vários desses elementos aqui nessas histórias. E, bem, nos anos 90, esses três autores acabam se juntando para fazer uma série em seis partes. E, no fim, foi publicada apenas uma edição. E aqui está esse resgate, essa retomada. Aqui o Rodinério, os desenhos, eles se mantêm os mesmos. Mas o Rodinério, ele fez uma revisão do texto, inclusive uma revisão conceitual, mudando alguns elementos. E isso vai apontar para a continuação, que nunca foi lançada nos anos 90. Mas a gente vai ter, a partir de julho, agosto, deve ter a campanha. Aqui a gente vê eles conversando aqui. Julho e agosto deve estar a campanha do segundo catarse, né? Do Brett. Quem abraçou foi a Saikan, né? Para trazer a vida, esse personagem. E vamos ver. Setembro de 2022, provavelmente a gente tem o segundo volume. Esse sim, completamente inédito. Isso aqui que caiu, são os nomes dos apoiadores. Que ele fez numa versão à parte. Isso aqui ajuda bastante, na verdade, a fazer uma publicação, uma impressão à parte. Porque a revista já pode ser mandada para as gráficas, antes mesmo de terminar o catarse. Bem, esse foi o Brett. Vejam mais detalhes no outro vídeo. Vamos para a Fianne Curser, de Ambição Sem Volta. E que legal que é essa história. Essa aqui é uma série do Felipe Cain. O Felipe Cain cria um universo pós-apocalíptico retrô. Se passa num velho oeste, basicamente num velho oeste, mas num século XIX. Com fantasia e onde o mundo... Bem, a fantasia, ela entra a partir do momento que os oceanos secam. E aí a gente tem todo esse cenário, tem um jogo de tabuleiro que eles fizeram. São várias histórias, histórias curtas, histórias maiores. Uma série muito grande da Ruiva, que é a protagonista. E tem esse pirata, que é um pirata imortal. Que aparece no meio da história. Tem uma historinha, inclusive, de... Ah, de quatro ou seis páginas. Não lembro direito, mas que eu já comentei sobre ela no canal. E bem, o cenário de Fianne Curser, ele vem fazendo sucesso. Já faz um tempo. E eu demorei muito pra embarcar na história. Na verdade, eu esperei todos os encadernados da Ruiva terem terminado. Acho que são seis edições. Seis ou oito edições. Pra comprar tudo numa batelada só. E aí comprei os especiais e tal. E aí eu fiz um vídeo no canal. Vocês podem ver também. Vou deixar o link aqui. Esse foi um vídeo que eu... Mostrei um pouco o que consiste esse cenário. E como eu mergulhei completo nessa hiperimersão de várias histórias. Mas a história continua. Quer dizer, esse cenário vai ser ainda desenvolvido. Felipe Canho vai voltar pra novas histórias. Pra um novo arco da personagem principal. Mas os outros personagens também têm suas próprias histórias. O Bartolomeu. Bartolomeu Eamos. Ele é um desses personagens. Aqui atrás está melhor representado. Porque ele está sozinho. E bem. Quem pega esse roteiro, na verdade, é o Carlos Stephan. Na verdade é a dupla. Carlos Stephan faz o roteiro. A arte é do Pedro Mauro. E eles dois, que já tinham feito vários trabalhos juntos. Um deles é o gatilho. Talvez o que o pessoal mais conheceu. A dupla, ela sai das pradarias e mergulha no oceano. Pra fazer uma história desse pirata. Que também não é um cenário que eles desconheçam completamente. Porque eles já fizeram trabalhos juntos pro mercado franco-belga sobre pirataria. E que eu quero muito ainda que venha aqui pro Brasil. Mas enfim. Eles dois se juntam pra fazer essa história e contar como que esse pirata conquistou a imortalidade. Então é uma história cheia de misticismos, ganâncias, traições, amizades, né? Por que não? Que a gente descobre um pouco mais da fantasia desse cenário. Que ainda é muito parecido com o nosso passado. Antes da destruição completa que a gente vê na série principal. Enfim. Essa dupla, né? O Pedro Mauro e o Carlos Stefano estão tão bem engajados os dois. Um com o outro. Que a gente se envolve completamente nessa dinâmica. Tanto de roteiro quanto de arte. Que nos é apresentada nessa história. Acho bem interessante a forma como a fantasia vai ganhando corpo aos poucos. Durante grande parte, pelo menos metade da história. É uma história de pirataria, de traições. Mas o lado fantástico, o lado mágico, ele vai aparecendo. E quando ele surge, definitivamente, é bem interessante. Não vou ficar mostrando as páginas dessa parte fantástica. Que vocês vão ver. E vale bastante a pena. De Fiona Cursed, vamos para uma outra série. Uma série que está começando agora. Que chama Destinos de Tarot. Aqui começando com Don Quixote. O desenho é do Igun George. Com o roteiro de Pedro Hutt Balboni. E o Rodrigo Ortiz Vignolo. Da série Insensate. Insensate é uma editora. Um selo editorial pequenininho. Que já publicou. São cartas de Tarot. Outros livros. Livros de contos, inclusive. Com o nome Destinos de Tarot. Mas agora tem essa iniciativa para fazer várias histórias. Para acompanhar um personagem que chama Tarot. Ligado, obviamente, ao jogo de cartas. O jogo de adivinhação de cartas. O jogo divinatório. Porque não é um jogo propriamente dito. E, enfim. Eu quero ver como eles vão fazer isso. São 22 cartas. Pelo menos 22 edições dos Arcanos Maiores. E essa primeira. Para mostrar o primeiro arcano. Que seria o louco. Quem eles resolvem assumir como história principal. É o Don Quixote. Um dos personagens mais interessantes da literatura mundial. Especificamente espanhola. Um personagem que foi criado para ser sarcástico. Mas, ao mesmo tempo, existe um lado melancólico e triste desse protagonista. E aqui a gente vai descobrir como que ele basicamente enlouqueceu. Ao se encontrar pela primeira vez com esse personagem que se chama Tarot. É bem interessante nessa fagulha de loucura. Ou fagulha do abrir dos olhos para outras realidades. Que não aquela enfadonha que o Don Quixote está vivendo. É proporcionada através da história. A gente viaja, então, entre mundos de fantasia. Com um traço. Esse traço do Igun, ele traz uma leveza praticamente onírica. Que faz a gente atravessar uma porta. Alterar completamente a realidade. Um desenho cheio de riscos. Que vocês podem ver. São riscos que vão... Não vão trazer definição. É interessante isso. A arte do Igun, ela traz... Ela é bastante delineada. Ela usa bastante traços. Mas esses traços, eles não trazem a realidade. Eles não compõem completamente a figura que está sendo retratada. O que ele traz, na verdade, o que ele proporciona, é uma figura... Uma imagem meio difusa. Uma imagem meio fosca. E nessa não definição, a gente tem o foco se perdendo tanto na história, né? Tanto na definição do personagem, quanto na imagem. E aí, o surreal ganha completamente espaço. Esse surreal que também é potencializado pelas próprias cores. Que foram digitais, mas que emulam a aquarela. Então, é uma composição interessante de um contraste entre a realidade, que tenta se definir pelas linhas, mas que não consegue. E os sonhos, que são completamente libertos por essas manchas das aquarelas. Achei... Bem, pelo que vocês puderam ver da minha fala, gostei bastante da proposta e do que pode vir pela frente. Isso aqui, ele apresenta muito mais potencial do que a própria... Não, uma história completa. Dá pra perceber que virão outras coisas e que pode ser bastante interessante. Vamos pra... Desses sonhos do Don Quixote. Sonhos melancólicos, mas sonhos do Don Quixote. Pra uma história mais pesada, que é o Contos de Honri Sangue, do Vander Antunes. Aqui a gente acompanha cinco contos que vão dissertar, vão discutir sobre o que é a honra. Em vários momentos históricos, vários momentos da nossa história, não exatamente, momentos históricos específicos. A gente vai ver o papel da honra e como esse princípio moral que foi criado na nossa sociedade acaba sendo uma forma de justificar atos hediondos. O sangue derramado, ele é justificável por causa de uma pseudo-honra que cada um desses personagens busca de formas diferentes. É legal, gostei da arte, principalmente da colorização. A arte, o traço, ele vai trazer uma ideia mais de animação, talvez uma animação não tão simples, bastante rebuscada, bastante detalhada, mas que as cores deixam uma coisa mais difusa. Elas perdem o personagem, perdem os acontecimentos, como se o sangue estivesse sendo derramado mesmo. E isso a gente acompanha em cada uma dessas inserções. Então basicamente são contos sem heróis, muitas vítimas e vilões que muitas vezes eles se confundem simplesmente por seguirem elementos culturais que desculpam as atrocidades. Eu acho que entre os cinco contos, o que eu mais gostei e o que mais representa o volume inteiro é a história que está bem no meio, a terceira história chama Questão de Honra, inclusive, e ela mostra dois cavaleiros que estão se duelando. A gente não sabe exatamente qual que é o motivo desse duelo, pessoas acompanham o que acontece entre eles, mas eles se perdem numa imortalidade, onde um acerta o outro, o sangue é derramado a todo momento. E só a batalha importa para os dois personagens. E na imortalidade dessa batalha, eles passam pela história. Eles passam pela destruição que a história nos proporcionou nos últimos 300, 400 anos, dependendo de quando realmente inicia esse combate. É interessante, porque simplesmente é uma metáfora dessa ideia que, em nome da honra, qualquer outra coisa é ignorada. Bem, bem, legal. Mais uma boa história, mais uma boa revista da Ultimato do Bacon. E para terminar, vamos para Samurai Dog, volume 1 do Chris Tex dos Santos. Esse aqui, como o próprio nome diz, é o primeiro volume do que talvez, talvez, eu acho, eu não lembro se eles anunciaram quantos volumes que estão, se eles já estão o tempo programados certinho, mas pelo andar dessa história, deve-se encerrar em 4 ou 5 revistas? Estou especulando. Enfim, aqui a gente vai acompanhar a história, uma história que se passa no mundo pós-apocalíptico, de fantasia tecnológica, muito inspirado, tanto esteticamente quanto narrativamente em mangás, na narrativa do quadrinho oriental, para acompanhar um cachorrinho que perdeu sua mãe, quando ele ainda era filhote, tentou salvar sua mãe de um agressor, que matou ela e sequestrou todos os seus irmãos. 20 anos depois, de uma forma, num formato mais antropomórfico, a história, os personagens, eles são animais em forma de humanos, que nas primeiras páginas não dá para definir isso muito bem. Enfim, o dog, como passa a se chamar, ele é o Samurai Dog e vai em busca de vingança. Parece ser uma história, aparentemente, parece ser uma história bastante simples de vingança, de tentar resgatar os irmãos perdidos, e que se destaca principalmente pela arte, tanto em relação à composição de enquadramentos, à criação de cenário, que é um cenário muito orientalizado, como na narrativa, que é cheia de movimento. Quando a gente tem cenas de batalha, essas cenas de batalha, elas são verdadeiros frames de movimentação do personagem principal e dos outros personagens lutando e se destruindo a cada virada de página, a cada quadrinho. E isso se destaca mesmo, isso chama muito a atenção, são vários momentos que essas sequências ocorrem. Mas, se eu estava achando que ia ser uma coisa bem simplesinha, bem simplória, por assim dizer, aos poucos o roteiro vai nos recompensando, com surpresas, algumas trucagens na continuidade de um capítulo que volta para mostrar um outro personagem que nessa primeira edição ele nem tem muita importância, mas que deve ganhar mais importância mais para frente. Outros elementos de fundo que vão aparecendo e que vão se tornar importantes mais para o final da revista. Achei interessante essa forma como o Chris Tex soube trabalhar o roteiro, quis apresentar o roteiro dele dessa construção que, à primeira vista, é bastante simples, como eu disse, uma história simplesmente de vingança. Enfim, e nesse jogo que o Chris Tex fez do seu roteiro, ele me conquistou ainda mais do que os próprios desenhos dos santos que, bem, como eu mostrei para vocês, eles são bonitos envolventes pelo seu movimento. Olha só mais um pouquinho. Enfim, e esse foi Samurai Dog. Vamos ver quando que vai vir a segundo volume. Também estou esperando muito Don Quixote, Phil Encursed ter continuação, Pratt ter continuação, Consos de Honra e Sangue são os únicos, é o único que tem histórias completas. Isso pode colocar até, trazer uma reflexão, que eu não vou trazer aqui, mas vou jogar para vocês, que a gente está vivendo num momento de quadrinhos dependentes com mais apelo cronológico. E é interessante isso. Por muito tempo, as histórias eram bastante fechadas, encerradas em si mesmas. E todas essas, elas têm essa característica. Se vocês lerem só elas, dá para ficar satisfeito com o que foi apresentado. Porém, existe essa, essa emoção, essa tentativa de ir além, de continuar. E bem, todos esses volumes, a maioria desses volumes, ele proporciona isso, tanto para o leitor, quanto o próprio desafio para o artista. E enfim, eu vou ficando por aqui. Essas foram as revistas que eu falei hoje. E se vocês leram alguma, não leram, ficaram com curiosidade ou não, a gente conversa os comentários, enquanto isso, me siga nas redes sociais, arroba o preço do gajo, onde eu falo sobre filmes e séries todos os dias com desenhas novas. Fortaleza Quântico, que é o podcast onde eu, amigos meus, a gente conversa sobre filmes, séries, quadrinhos, faz entrevistas, tem várias recomendações, com episódios atemporais, então são episódios bem divertidos. Procure isso. Spotify, Coroia, ou qualquer outro agregador de áudio. E o link da Amazon, qualquer compra, link da Amazon, vocês ajudam muito o canal. Só que, nesse caso, eu não sei necessariamente se vocês vão encontrar pela Amazon. tentem entrar em contato direto com os autores, ou com a editora, a editora Saikan, a editora Ultimato do Bacon, com a própria Insensate, eu vi o site deles, é um site bem interessante, dá para comprar diretamente com eles, Samurai Dog e o Fiona Cursed, eu não sei exatamente, mas, falando com os autores, vocês conseguem agora, felizmente, a gente está com a Covid mais sob controle, pelo menos eu quero acreditar nisso, e a gente já está vendo eventos surgindo, eventos pequenos, eventos maiores, que estão se anunciando pelo horizonte, e aí encontrar esses autores diretamente, comprar a revista diretamente com os autores, é sempre muito legal. Enfim, eu vou ficando por aqui, a gente conversa comentários, como eu disse, até o próximo vídeo, e bons quadrinhos. e bons quadrinhos.